Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 ele falou de movimento alemãe ele falou de movimento mas ele falou isso no segundo tempo ele falou de movimento eu vou levar todo o dia eu não sei o que você disse ele falou de movimento mas ele falou de guerra mas ele falou de guerra ele falou de guerra Ele apoiou o nome da Câmara, ele apoiou o nome da Câmara. Ele apoiou o nome da Câmara. É sempre que eu peguei na hora de ir para você. Só que ele jogou pra l'indos strap. Quando ele podcasts para falar com vocês. Eleaks de todos os homens peuvent ser escrito. I nem sei porque eu fui para o outro e eu coloco dizendo o mesmo pastor. I Police um paraане para elesأ Sei que eu vou para ele a sua mão. Ele sabe que é muito bom. Ele sabe que cada homem se conhece. Ele sabe que é muito bom. Ele sabe que é Deus que tem. Amém. Eu quero que vocês possam estar aqui no Senhor. Eu vou te pedir para o Senhor. Eu vou te pedir para o Senhor. Eu vou te pedir para o Senhor. Antes disso, Eu vou te pedir para o Senhor. Eu vou te pedir para a silem. Para tese a abono de um homem. Ele é o Senhor que está te pedir para você. Eu vou te pedir para você. Ele é o Senhor. Eu não conheço você, mas ele é o que me conhece. Quando eu saí em 2010, eu fui pregnant dos meus dois. Eu não conheço ele, mas ele é o que me conhece. Ele não conhece ele. Ele não conhece ele. Eu cometi ele, o senhor, a memória da humana. Não conheço ele. Eu fez uma lei. Na minha opinião, ele falou que as flooram também, o senhor. O que eu estava acontecendo era o que poderia ser feita, que não era a lei de Deus. É o responsável ActiveСato eدة. Eu estou com 7 anos de graça daquela semana. Eu estou com a presa do meu corpo. Ele está com o nosso corpo. Ele está com o meu corpo. Eu não estou com a presa do meu corpo. Ele disse que ele estava com a presa do seu corpo. Ele disse que ele estava com o corpo. Não, 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 não. Muito obrigado, minha voz, mas eu sei o amor... Isso é magnatee de ser um grado. A sessão de ser humano, a sessão de ser humano, a sessão de ser humano. A sessão de ser humano. O que é que eu sou? Então, o que você disse? Você está sem o seu idioma, o que vai ser? Eu correo, algum lado da minha братa e ele deu porque se tornou com uma TV pra que ele fez uma TV pra que ele fez um maco calma. Quando eu falo para Black remotely ? Ele nãoуй orta o bom. Ele não pode ir ao apparação deste canal. Ele chegou em fronteira para guardar Crime Sina. Ele foi abierta e disse, ele foi abierta e disse, hoje é o primeiro tempo de dizer isso. Hoje é o primeiro tempo de dizer isso. Ele foi abierta. Então, ele foi abierta. Se você está abierta, você está abierta. E qualquer forma de dizer você está abierta. Ele disse, eu estou abierta. Eu estou abierta. Quando eu colaborava com meu filho, eu abierta. Eu abierta. Em uma mãe dele, eu abierta. Ele abierta. Eu abierta. Eu abierta. Eu abierta. Ele abierta. Eu abierta. Jesus hogy te levá o creator, Jesus, educating I amшая akkor, Jesus, keeping domití faces Jesus, Jesus, Jesus I come to you He asks, may you let me work through things Example, when heOO I work on his list He prays il Regional Pentinho, né bom ler mão um bom,Lá bom l 목 Life 2 em 9pevatonia Ele disse agora to coilá A tasknutra me liga Eu to into my rights No tom it is dígitos He said I touch you E be t Illimporte ele Deus DI E você MRLA Ele disse que Deus Ele disse que Deus Não dá caber nemu Because- Obrigado Ele disse que Deus Ele disse que Deus Ele deu mít No tom into mim Eu toito Ele disse que Deus Ele vere money Ele disse portanto Não respondia pastor é tem bueno não são e são Jesus Jesus e 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 BORIS DE MIXICAR A galera do meu risco. Meio de covente o teu pai? Eu não sou do meu casamento. Ele é um barrigo que saiuimi. Ele estou armazôs a preso. Mas eu sigo no meu tino! Eu trouxe o meu pais. Amém ele disse que o meu pai disse, Se ele não fez uma mão a cabeça. Você estava lendo. Ele é um batalho que foi uma amiga deitão. Ele é um batalho que foi um pouco de dinheiro. Mas ele não tem que ter uma mãe. Ele é um batalho que foi em casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que você está fazendo? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?